Olá, eu sou a Sofia do Ideias de Trazer por Casa e hoje trago mais uma partilha. Não vos vou deixar dicas, embora talvez possam aceitar algumas sugestões, pelo menos. Não vou deixar um tutorial, mas vou deixar uma partilha hoje no canal. E esta partilha é porque não como pão. Seguindo a dica da Marta do canal da Ginger Alice, que recomendo a visita, vale bem a pena, vou partilhar convosco porque não como pão. Eu deixei de comer pão já há largos meses, nem tenho ideia exatamente de há quanto tempo. Sei que foi bem antes, bem antes do verão. Antes de deixar de comer pão, andei a ler imenso, andei a pesquisar imenso. Na internet também, embora hajam sempre muitas informações contraditórias. Então eu procurei outro tipo de informação também. Informação mais técnica, informação... Também vi vídeos, documentários, partilhas de médicos, de nutricionistas funcionais, de bioquímicos, de diversos profissionais e quem partilha, de pessoas que partilham a sua experiência nestas áreas, aquilo que foram aprendendo com outros e aquilo que aprenderam com o seu próprio processo. Então, andando um bocadinho ainda mais atrás, aquilo que me impulsionou nesta pesquisa foi uma questão de saúde em determinada altura. Não propriamente minha, embora sim, mais ou menos na mesma altura eu também descobri que tinha dois miomas. Nada grave. Não deixa de ser cancerígeno, não é? Mas todos nós temos células tumorais ao longo de toda a nossa vida, a cada momento. Temos células tumorais. E está tudo bem, não tem problema nenhum, porque o nosso corpo sabe naturalmente como lidar com elas. O problema é quando nós interferimos, de uma forma ou de outra, nestes processos naturais do corpo, inibindo-os e em grande parte com a nossa alimentação, mas não só, com o nosso estilo de vida no geral. E nesta altura, eu disse que tinha sido uma questão de saúde, embora não minha, alguém muito próximo de mim, da minha família, do meu núcleo familiar, descobriu também que tinha um problema de saúde grave. E nessa altura, as pessoas mais próximas mobilizaram-se para encontrar respostas, encontrar alternativas aos tratamentos estándar, para encontrar soluções, para encontrar ajudas. E foi assim, mais ou menos, que eu comecei esta pesquisa, então. Pouco depois de ter descoberto, então, que tinha os miomas, procurei mais informação, quis também modificar um pouco o meu estilo de vida, melhorá-lo, e cuidando um pouco mais de mim. E por essa altura, decidi fazer um workshop de uma colega minha sobre saúde menstrual. E essa colega é a Patrícia Lemos, ela é hipnoterapeuta também, e trabalha muito com mulheres com histórico de infertilidade, ou ajuda, faz o acompanhamento durante a gravidez, para um parto natural também, enfim, por aí. E, como dizia, decidi fazer um workshop sobre a saúde menstrual com ela. E aprendi imenso. Aprendi também um pouco mais sobre a alimentação, sobre questões, sobre como ouvir o nosso corpo, como procurar equilibrar este ciclo feminino, ou a nós mesmos, a mim, neste caso, procurar equilibrar-me, equilibrar o meu corpo, as minhas emoções, nessas, em determinadas fases do mês. Sim, e tudo isto é importante. A alimentação também é importante. E o estilo de vida é muito importante. Então, porque falámos de tudo isto e comecei aqui a aprender coisas, e algumas destas informações, elas não são novas. De facto, muitas delas são até de senso comum. Todos nós temos a noção de que elas são verdade. Mas não as seguimos. Seguimos uma outra verdade. A outra verdade do que é mais prático, o que é mais cómodo, o que é mais fácil, o que é mais confortável para nós, no fundo, resume-se tudo ao mesmo. E continuei esta aprendizagem, então, em livros, em vídeos, documentários, artigos, em muitas partilhas, de diversas formas e feitiços. E tenho descoberto coisas muito interessantes, continuo a descobrir informações muito interessantes, mas descobri bastantes por aquela altura e comecei a introduzi-las no meu estilo de vida. Em grande parte destas mudanças aconteceram na minha alimentação, ou na quase totalidade, não totalmente, mas na quase totalidade foram na minha alimentação. E comecei por retirar o pão. Porque comecei por retirar o queijo. Foi a primeira coisa que eu retirei o queijo. Porque não era bom. Especialmente não é bom para quem tem ilmas. Mas não é sobre o queijo que eu quero falar, é sobre o pão. E retirei o pão, assim como retirei a massa, as massas, retirei o arroz, retirei... No fundo, eu retirei os hidratos de carbono complexos. E se fazem falta, não. Sim, nós aprendemos que fazem falta, que constituem aquela parte substancial da pirâmide dos alimentos, mas, de facto, e seguindo muitas pesquisas que têm sido feitas, pesquisa médica, pesquisa científica, que têm sido feitas ao longo dos anos, não fazem falta. E, mais do que não fazerem falta, não são benéficos para o nosso organismo. Nós temos, por exemplo, no trigo. E o pão é... Tem sempre trigo, não é? Mesmo aquele que diz pão integral, e atenção, vejam o rótulo, eu já falei nisto antes, numa ou noutra partilha, vejam o rótulo, porque muitas vezes naquela embalagem de pão integral, se vocês lerem os ingredientes, e diz lá pão integral, mas vão ler os ingredientes, e muitas vezes a farinha integral não faz sequer parte dos ingredientes. Aquilo que encontramos nos ingredientes é o farelo, que dá aquela coloração mais escura, mas não tem muitas vezes farinha integral sequer. Quando tem, tem quantidades mínimas, não é? Então, é um integral, é um pão integral muito relativo. Também, nós vemos pela duração do pão, mas pronto, há aqui outras questões. Quanto ao pão, há muitos ingredientes que não precisam de estar lá, que não são de todo naturais, e porquê consumi-los? Cada vez mais, estes alimentos, ou os alimentos que nós colocamos na nossa mesa de refeição, são menos comida e mais produtos combustíveis. não são verdadeiro alimento para o nosso organismo. E com o pão, é isto que acontece. Porque, para além destas coisas adicionadas, eu já fazia uma grande escolha no pão, já há muito, há muito tempo. Eu tentava sempre o máximo possível não comer pão branco. Aliás, nem me sabia bem. Mas não comer pão branco, não comer pão rico, as coisas do estilo. Eu não quero referir a marca propriamente, mas o tipo de pão. Já repararam a quantidade de tempo que esse pão dura na vossa cozinha? Reparem-se em encontrarem um bom pão integral, a quantidade de tempo que ele vos demora, que ele vos dura, em bom estado. É quase o estilo aqueles pãezinhos que vêm com os hambúrgueres da McDonald's, não é? Já foram feitas muitas experiências e encontram muitas, com certeza, no YouTube. E não só. Sobre os hambúrgueres da McDonald's e as batatas fritas. E deixem lá durante o ano. E vejam o aspecto que ainda têm. Não têm bolor. Não têm organismos vivos ali a alimentarem-se de volta. Porque aquilo é sintético, não é um alimento. Ou seja, é álcool combustível, mas não é alimento. Mas já me estou a repetir aqui um bocado e estou a fugir um bocadinho do assunto. Então, eu já fazia esta escolha mais seletiva no pão que consumia, mas consumia muito pão. Acabei por recorrer ao que era mais prático, mais cómodo, mais confortável. Lá estou eu a usar estes sinónimos todos. E a comer muitas vezes uma sandes, ou recorrer ao pão e ao queijo. E recorri às massas e ao arroz, pois claro, mas nós usamos bastante na nossa alimentação, não é? Então, o que é que isto faz no nosso organismo? As massas e o pão, estes hidratos de carbono são transformados em açúcar no nosso corpo. Ao fazer a digestão, não é? Eles são transformados em açúcar. De repente, no fluxo sanguíneo, há um aumento considerável dos níveis de açúcar. O nosso corpo precisa de fazer face a estes índices de açúcar. São muito mais elevados do que aquilo que lá estava. O nosso pâncreas tem que funcionar para produzir mais insulina, para lidar com este índice de açúcar no sangue. E o que acontece é que a insulina vai quebrar este açúcar, vai processá-lo e vai arrumar algum destes açúcares no nosso fígado, vai arrumar algum nos nossos músculos, vai arrumar... no fundo eles são armazenados como gorduras, porque são transformados em gorduras. E o que acontece muitas vezes é que nós temos muitas vezes, quando consumimos muito trigo, destas formas, quando consumimos estes hidratos de carbono, o que acontece é que temos muitas vezes a barriga de trigo, chamada barriga de trigo. Existe inclusivamente um livro de um médico com este nome, barrigas de trigo, não me recordo agora do nome dele, mas é um bom autor para procurarem mais informação. Toda essa gordura visceral vem dos hidratos de carbono. Mas o que mais acontece? Esta gordura não é mais do que um químico, são químicos inflamatórios, não é? São toxinas para o nosso corpo. Por sua vez, estes químicos inflamatórios vão levar à redução de uma outra hormona, que tem um nome muito comprido e eu nunca a consigo pronunciar, que faz com que o nosso organismo tenha uma maior resistência à insulina. E nós queremos que o nosso organismo seja sensível à insulina e não resistente a ela. Senão, geram-se aqui problemas. O que deriva deste processo são muitas vezes condições como a hipoglicémia ou a diabetes. Então, é tão importante para quem sofre com a diabetes não comer pão. Mas, eu não disse antes, provavelmente irei no fim, mas vou dizer já. Não acreditem em mim. Procurem por vocês. Se acharem o tema interessante, se ficarem com a polguinha atrás da orelha sobre alguma coisa que eu tenha dito aqui, nesta partilha, vão procurar mais informação. Mas não procurem, não parem na primeira informação que encontrarem, porque pode ser a favor, pode ser contra, pode ser bem incompleta. Então, procurem mais, pesquisem mais. É importante. Não acreditem em mim. Querer é ter fé em alguma coisa, não é? E aquilo que é importante é ter fatos, ter acesso à informação. Vão procurar se vos interessa. E, quem sabe, talvez tenham, assim, umas agradáveis descobertas, surpresas ao longo do caminho, assim como eu tive. Eu falava na maior resistência à insulina. Se há uma maior resistência à insulina, então, nós vamos ter muito mais insulina aqui, a ser andar pelo corpo. E tudo isto, depois, é um ciclo vicioso. E o que acontece com todo este ciclo, com todo este processo, é que, depois, andamos sempre com fome, recorremos ao pão, e o açúcar sobe muito rapidamente no nosso sangue. E porquê? Porque estes são os hidratos de carbono complexos mais fáceis de digerir. No trigo, que está presente no pão, na sua quase generalidade, o trigo é composto por 75% de hidratos de carbono. É preciso dizer que os hidratos de carbono, que vos falo, eles são de três tipos. O tipo A, B e C. Eu não sei dizer aqui os nomes. O C, começando aqui pelo fim, são aqueles que se referem aos grãos. O tipo B é aquele que encontramos na batata. E o tipo A é aquele que encontramos no pão, no trigo. E este é o de mais fácil digestão, sendo por ordem o C, é o de mais difícil digestão, que é os grãos, as leguminosas. Mas os tipos A são os de mais fácil digestão. Então, muito mais rapidamente, nós vamos retirar dali, converter aquilo em açúcar, não é? E isto vai se transformar em açúcar mais rapidamente no nosso sangue, que ainda aqui na redundância. Ok. E o que acontece é que existe então aquele pico e depois rapidamente desce também e ficamos com fome e depois comemos e depois... You get the picture. Então, andamos sempre com fome, basicamente. Andamos sempre com barriga inchada e com gases, muitas vezes. E estes são mais aqueles de mais difícil digestão, os de tipo C, embora a mim os de tipo A sempre tenham feito o mesmo efeito. Assim sendo, este ciclo resulta em mais fome, em mais insulina no nosso corpo, no nosso organismo, em maior resistência à insulina, por outro lado, o que também não é bom, resulta numa maior quantidade de gordura visceral, resulta em maiores níveis de açúcar no nosso sangue. E será que é isto que nós queremos? Porque, como disse, as condições que daqui resultam costumam ser hipoglicémia e diabetes. Não é só a alimentação, a responsável pela barriga, a barriga de trigo, a barriga de cerveja, não é só a alimentação, pelo stress também, as noites mal dormidas, que podemos aqui associar um bocadinho ao stress, mas não só, a falta de descanso também. Há vários outros fatores que podemos associar ao inchaço, à gordura, visceral de que vos falo, aos gases, à flatulência, fica mais bonito de ver, mas, em grande parte, a alimentação tem este papel tão importante, não é? E tenho aqui alguns números simples, queria falar, porque não os sei de cor, mas apenas para comparação nos tipos de pão, porque foi por aí que eu comecei, por controlar, mas já há muito tempo, por controlar o tipo de pão que eu comia já há anos, e optava pelo escuro. Até depois descobrir que, de facto, lendo os rótulos, muito dele era escuro, sim, mas não era integral. Eu optava por pão com mais centeio e menos quantidade de trigo, mesmo sem saber muito desta informação, mas, de facto, as diferenças, no índice glicémico, nós conseguimos encontrar estas informações informações por aí, em livros, em índices, até mesmo na internet, mas o pão integral, o pão integral, que tem farinha de trigo, tem um índice glicémico de 77, que é bastante elevado. O pão, daquele que eu falava há pouco, estilo de pão rico, tem um índice glicémico de 80, mais ainda, e destes eu fugi a sete pés, quase, literalmente. O pão sem glúten tem 79, tem um índice glicémico superior ao pão integral. Então, não sei se vale a pena, não é? E por comparação, porque nos foi dito há muito tempo que, aquela pirâmide alimentos, sabem, que era preferível comer os hidratos de carbono, aos açúcares, que são hidratos de carbono também, mas simples. Pois, o índice glicémico da sacarose, o açúcar normal, refinado, é de 68, que é bem mais abaixo de todos os outros índices que eu disse antes. Então, não é que o açúcar seja melhor, ou talvez assim, dizendo. Um autor que eu gosto imenso de ler, David Wolff, e de ouvir, já falei em outros vídeos sobre ele, já indiquei alguns livros, inclusive, como o Waiting for Beauty, e ele diz, no Eating for Beauty, ele diz lá algo, ou escreveu algo que eu considero muito interessante, a forma como ele o colocou. Ele diz algo como, eu não estou a dizer com isto, porque ele explica tudo ao permenário, por isso que eu gosto imenso de o ler, acho fantástico porque aprendi imenso com ele. É algo como, não estou a dizer com isto que vocês devem reduzir o consumo de açúcar, estou a dizer que ele não deve fazer parte da vossa dieta. Mas os resultados ou as consequências da maior ingestão de hidratos de carbono simples ou complexos na nossa alimentação de uma forma muito regular, não se ficam só por aqui. De facto, cada vez mais os profissionais de saúde, há mais profissionais de saúde preocupados com o índice de alcalinidade do nosso corpo. E, de facto, o pH do nosso organismo, ele é alcalino. Mas a nossa alimentação que deveria ser condizente com o pH natural do nosso organismo, não o é. A nossa alimentação tradicional, o que é mais comum nós fazermos, é uma alimentação muito ácida, com o pH muito ácido. E o que acontece é que isso vai acidificar o nosso organismo. E não é bom, porque o que vai sofrer com isso são os nossos ossos, são problemas nas articulações, mas não só. É importante que a nossa alimentação seja mais alcalina. E é muito baseada em carne, a carne é ácida, tem um pH ácido, como os nossos músculos, porque a carne são músculos e os músculos têm um pH ácido. Os grãos, agora falava de grãos, os grãos têm um pH ácido. As folhas verdes têm um pH alcalino e é aquilo que mais precisamos. Há muitas frutas, algumas frutas que são um bocadinho mais ácidas, não são aquelas que são ácidas, isto não é literal, uma coisa não tem a ver com a outra. Uma coisa é o ácido cítrico, a outra coisa é o índice de alcalinidade, é bem diferente. As frutas, há algumas que têm um pH um pouco mais ácido, algumas têm um pH um pouco mais alcalino, outras são neutras. Temos os ovos, os ovos tal como os grãos, o potencial de vida, os ovos têm um pH ácido também. Os grãos, depois de germinarem, têm um pH alcalino. Então, é muito mais fácil, isto já lá vamos, é muito melhor para o nosso organismo para, porque têm um pH alcalino, no geral, no nosso organismo. Nós assimilarmos, é muito melhor para nós, muito mais benéfico, comermos os grãos já depois de germinados. Assim como, de facto, nós estamos ali a quebrar os inibidores de enzimas e estamos a torná-los mais facilmente digeríveis. Todo este tema é extremamente interessante. Eu gosto do tema da alimentação, da nutrição, mais especificamente, não percebo nada disso, mas nutrição funcional, sempre que ouço, sempre que leio sobre o assunto, parece-me ser mais e mais, fazer mais e mais sentido. Há pouco tempo partilhei na minha página no Facebook o Origins, que é um documentário que foi lançado, ou vai ser lançado, ele foi lançado em circuito fechado ainda, mais ou menos, quer dizer, de uma forma pública, mas para aqueles que acompanhassem no canal de YouTube durante alguns dias, eu julgo que eram 11 dias deste evento, em que foi lançado este documentário, como digo, Origins, Origens, e foram partilhadas uma série, ao longo destes 11 vídeos, uma série de entrevistas com médicos, aliás, este documentário conta basicamente com a participação de médicos, embora não só, mas a maior parte são médicos, que estão a falar sobre tudo isto e muito mais. é um documentário que nos fala da importância, se calhar, em muitos hábitos, em muitos comportamentos na nossa vida, de regressar às origens, tal como na área da agricultura, não é? E voltar a métodos um bocadinho mais antigos ou na alimentação, quando falamos dos produtos biológicos, é por isto mesmo para procurar fugir às toxinas que cada vez mais carregam os produtos que nós vemos no supermercado, carregados de toxinas, de pesticidas, de, enfim, uma série de coisas. Para além de, muitas vezes, serem produtos resultado de sementes modificadas em laboratório, não é? Ou como o milho transgénico, e não só o milho, a soja transgénica, por aí. É por isto que eu não como pão. O que é que eu notei? Notei, em primeiro lugar, na minha barriga. Notei que passei a fazer muito mais facilmente a digestão, a flatulência diminuiu, desapareceu. Aliás, não desaparece por completo porque tem a ver com o sistema, com o processo de digestão. Então, se eu comer alguma coisa que seja mais difícil de digestão, logicamente que tem o mesmo resultado, não é? Então, mas é muito raro eu comer alguma coisa assim. Mas de vez em quando há calha comer um grão porque fui comer a algum lado e sim, quis comer um bocadinho de grão como aconteceu esta semana passada porque eu estive num evento há alguns dias e fui a um restaurante vegetariano que eu já não ia há alguns anos e que gosto imenso que é o Rota do Oriente. Eu não falei quando sugeri os restaurantes vegetarianos em Lisboa. Este fica em Alvalade é o Rota do Oriente e tem comida muito, muito boa. Gente muito simpática. Eu sei que estou a divagar mas está dentro do tema mais ou menos. Eu tenho falado aqui sobre alimentação então deixo mais esta dica para quem gosta de comida vegetariana e quer experimentar um novo sítio onde ir comer vale a pena ir até ao Rota do Oriente os preços são agradáveis tem prato mini prato e a comida é muito boa muito boa de facto. Então como disse na semana passada fui lá dois dias seguidos e comi grão sim, também tinha muito bom com alguns cozidos a vapor tinha o que é que comi mais? Comi aveia no outro dia foi cuscuz com romã e tinha massa tinha farinha não sei propriamente que farinha era é provável que fosse trigo também não perguntei não me preocupai não é por um bocadinho não é? Eu não o consumo diariamente que era aquilo que fazia antes e este aqui é o ponto principal não é? Então comi umas tartletes de espinafres que tinha uma folhinha de massa massa folhada acho assim por baixo era fininha mas tinha estava lá no outro dia eram crepes também era fininho mas também estava lá a massa estava lá a farinha que eu não sei de que era mas provavelmente seria trigo então eu notei logo na minha testão logicamente mas notei então a redução ou desaparecimento da flutuência de sensação de inchaço o volume na minha barriga no abdomen também diminuiu diminuiu o volume nas minhas coxas eu sempre pensei que a estrutura do meu corpo fosse assim sério e este isto foi algo que eu ouvi dizer no workshop de saúde menstrual que eu falei há pouco quando falávamos de alimentação e que fiquei assim ao olhar curioso foi a primeira coisa que foi notada na mudança da alimentação foi a diminuição do volume na coxa e eu pensei sim pois talvez mas as minhas são a minha estrutura é assim eu sempre pensei que eu tivesse a perna larga pronto e sim eu sempre tive a perna larga até deixar de comer pão e massas sério juro não tenho sentido qualquer falta nem a nível de saúde porque me sinto bem melhor a vários níveis já chego a ir a alguns outros pontos nem a nível de paladar porque não houve uma vez recentemente mas provavelmente teve a ver e teve a ver ali com uma alteração no ciclo menstrual em que tive vontade de comer massa tive vontade de comer esparaguete e comi esparaguete mas não não tenho sentido falta porque nós este é um processo aditivo foi algo que eu não mencionei antes mas é um processo aditivo ficou ali subjacente não é? é um alimento que é viciante aquilo que é viciante no chocolate não é o cacau é o açúcar que o chocolate tem aquilo que é viciante no pão não é a massa não é a farinha de tigo é o açúcar em que é transformado estes hidratos de carbono mas não tenho sentido falta também do volume das minhas coxas eu tinha eu gosto de yoga já pratiquei yoga algumas vezes há algum tempo que não pratico e era cada vez mais difícil fazer a posição de lótus para mim são as pernas cruzadas quando estamos sentados no chão e era difícil puxar os joelhos para baixo para que eles ficassem mais próximos do solo cada vez estava mais assim ao ver as minhas fotografias eu vejo vejo-me quando estou a fazer uma aula de karate ou de yoga vejo-me assim com os joelhos bastante bastante no ar bastante afastados do chão e de facto tinha esta dificuldade por dois motivos uma delas um destes motivos tem a ver com com as minhas juntas nas ancas e o outro motivo tem a ver com o volume da coxa e digo-vos que deixar de comer pão deixar de comer massas melhorou bastante substancialmente num e no outro eu já não tenho o mesmo volume nas pernas agora é normal se eu tinha problemas ao comprar problemas relativos mas ao comprar um par de calças para me servir na perna porque tinha a perna cheia para me servir na perna ficava-me largo na cintura para me servir na cintura ficava-me apertado na perna antes de eu pedir à minha mãe para ela me ajustar algumas calças eu fui comprar umas assim quase de urgência e pela primeira vez em muitos muitos anos a minha aquela prova foi uau surpreendente porque eu olhei para o espalho e vi mas isto é é a minha medida cabe-me aqui cabe-me aqui é fantástico uma medida só então pronto vocês estão a perceber a ideia não é? toda esta alimentação isto que eu estava a dizer também não ajuda nada e a dieta mais acidificante para o nosso organismo não ajuda nada a osteoporose e muitas vezes é é é esse o resultado a origem da osteoporose é esta também embora aqui com mais alguns fatores não são só desta questão do ácido da acidez não da acidez mas do pH dos alimentos que consumimos ou dos hidratos de carbono que mais coisas notei que mais alterações ok notei no peso mas eu não era não era não pesava muito não é? mas sim notei alteração no peso notei então nas dores que sentia na anca na movimentação eu já não cochei uma coisa que fazia muitas vezes devido à dor ou para prevenir a dor muitas vezes foi o volume da coxa como disse e tudo isto estes dois fatores ajudam também na prática do yoga que mais assim é esta questão da roupa agora os números são ajustados eu não preciso estar sempre a chatear a minha mãe a pedir-lhe para me arranjar aqui ou ali as peças de roupa pronto tenho notado sim uma grande alteração na minha pele aliás se vocês virem vídeos mais atrás nota-se bastante a diferença na minha pele e durante como já falei em alguns vídeos antes durante bastante tempo a minha pele estava cheia de acne e bastante inflamado e não saía não melhorava não melhorou com o tratamento farmacológico não melhorou de forma alguma a não ser quando fiz uma mudança na alimentação e sem qualquer outro tipo de produto aliás aquilo que eu fiz e grande parte também o devo a isso é essa alteração não só na alimentação também é importante mas também se deveu ao facto de ter deixado de pôr na pele produtos com elevado número de toxinas então isso também já partilhei num outro vídeo mas notei também claro notei mais notei embora não possa propriamente colocar o alfinete indicar apontar qual foi o que é que causou isto mas notei a alteração nos dentes também notei na minha flora bocal não sei se diz assim mas pronto notei na urina nas fezes a cor o cheiro também alterou drasticamente ou seja a minha urina é clarinha já há muito tempo e inodora na maior parte do tempo quando faço algumas alterações por exemplo esta semana fiz eu notei logo notei logo no tom da urina notei logo a diferença mas nota-se nós vemos muito mais facilmente quais são os alimentos que causam que causam estas variações no nosso corpo estes resultados então é muito interessante porque à medida que o corpo se vai alterando que se vai desintoxicando de facto isto não é só uma questão de alteração da alimentação como disse é outro tipo de retiradas que fiz os plásticos com que envolvia os alimentos sempre e agora é raro de vez em quando acontece sim mas tudo bem uma coisa é de vez em quando outra coisa é sempre o nível de toxina toxinas era muito maior antes as caixas em que armazenava os alimentos eu já falei nisto antes julgo mas outro tipo de alterações os cremes ou outro tipo de produtos shampoos sabonetes que nós usamos tudo isto tem toxinas e fiz uma alteração em diversas áreas não só na alimentação mas à medida que o nosso corpo se vai desintoxicando e vai funcionando melhor e melhor como é suposto ele funcionar nós vamos notando mais facilmente o que é que nos desequilibra até porque aquilo que antes já tinha criado uma habituação no nosso corpo já estava de tal forma intoxicado que respondia sempre daquela mesma forma até agora quando como algum desses alimentos eu noto rapidamente a resposta ou seja é como se me desequilibrasse mais do que antes não estou nada arrependida aliás filo porque quis não é mas não me arrependo nem em nenhum momento o queijo eu já tinha dito que eu faço uma alimentação fazia uma alimentação avalata vegetariana desde o ano 2000 desde 1999 mas pronto há 14 anos e o queijo foi aquela coisa que eu tive uma enorme dificuldade em retirar da minha alimentação porque eu adoro queijo ou adorava queijo agora não sei mas também não sinto vontade de o comer se passa o pensamento num momento ou no outro é raro mas passa sim quando vejo alguém a fazer uma santa se calhar talvez não depende muito do meu momento também mas pode passar o pensamento pela cabeça mas ao mesmo tempo passa também não se o meu objetivo é este eu não quero voltar àquilo que eu senti antes e também não é bom para o acno então eu estou muito bem sinto-me muito bem assim e isso motiva-me muito mais eu não sinto que estou a fazer qualquer tipo de sacrifício ou a não comer queijo deixei de sentir necessidade custou no início custou mas foram alguns dias rapidamente o corpo se habitua à medida que nós lhe vamos dar mais alimentos a sério ele porque o nosso organismo o nosso corpo como dizem muitos autores têm dito muitos profissionais de saúde que têm ouvido está faminto porque a comida que hoje em dia lhe damos na generalidade não é comida e não é não é alimento e não não tem os nutrientes não tem os minerais na maior parte não tem muitos minerais mas estas são outras questões outras alterações que eu também fiz na alimentação mas estas são aquelas que eu queria falar hoje porque estava a falar de pão é importante é que vocês saibam o que é que vocês pretendem na vossa vida é importante que saibam quais são os desconfortos que sentem quais são aquelas coisas a que muitas vezes fecham os olhos como eu fechei durante muito tempo fazemos todos nós a fazemos acabamos por hibernar de alguma forma como um processo adaptativo na vida no dia a dia mas quais são essas coisas a que fecham os olhos tantas vezes mas que vos causam desconforto e que não querem mais traz muito prejuízo aliás ao longo do tempo vai trazendo mais e mais prejuízo até que chega um momento em que há um breakdown o corpo cede o corpo quebra chega ele não sabe mais como lidar com aquelas quantidades enormes de o que quer que for então há ali um geralmente condições patológicas doenças que surgem como resultado desta continuidade porque não é por comermos uma ou outra vez agora nós comemos e neste caso hidratos de carbono e complexos todos os dias hidratos de carbono todos os dias nós temos hidratos de carbono também na fruta e esses são acompanhados de minerais e nós precisamos que eles venham acompanhados de mais minerais que os hidratos de carbono tenham um teor mais baixo e que o teor de minerais seja mais elevado estes são alimentos mais ricos são melhores para nós como as frutas nos oferecem os legumes nos oferecem não estou aqui não estou aqui a tentar doutrinar ninguém vim fazer uma partilha que ponderei durante muito tempo fazer ou não porque de vez em quando eu tenho uma fase de mas não mas em relação às pessoas de quem eu gosto e que quer ver bem e quando as vejo fazerem escolhas que não são as melhores para a sua própria saúde pronto eu tenho dessas fases e em que o sacrifício que eu faço é em calar em não dizer nada porque eu sei que depois vai fazer pior dizer não é não é solução estar a lembrar o outro e a apontar o dedo não é solução de forma nenhuma não ajuda nada bem pelo contrário piora mas não é esta questão do apontar o dedo mas o tentar ajudar com uma frase aqui e uma frase ali e às vezes isto também não ajuda nada então eu prefiro fazer como fiz durante muito tempo em relação à alimentação vegetariana que é cada um faz as escolhas que quer ponto então eu prefiro assim mas de vez em quando saem aqui algumas destas fases porque como disse há alguém muito próximo de mim quem eu gosto muito da minha família que está continua mal com um problema grave de saúde e que continua a fazer as mesmas escolhas o mesmo tipo de escolhas na sua alimentação e que não ajuda nada neste processo então basicamente é por isto que é de deitar as mãos à cabeça porque nós gostamos de ver as pessoas de quem gostamos bem não é mas eu prefiro de facto conseguir exercer um maior controle sobre os meus pensamentos nessa área sobre a minha língua também nessa área e sobre as minhas emoções porque as escolhas cada um tem todo o direito de fazer as escolhas que faz e são as suas escolhas é o seu próprio caminho não é? e pronto este é o meu caminho estas têm sido as minhas escolhas e quanto tempo as manterei não sei até encontrar alguma coisa que escolha noutro momento e que me parece a fazer mais sentido naquele momento e ser mais benéfico para mim ou útil de alguma forma mas têm-me sido estas escolhas têm-me sido muito úteis muito benéficas tenho gostado imenso dos resultados continuam nas férias o maridão mudou também por uma questão de saúde também foi mudando a sua própria alimentação e foi acompanhando-me mais nas minhas escolhas e tenho notado uma diferença enorme no seu bem-estar uma diferença positiva também e que é muito positivo que é muito bom saber não é por ele ter feito a decisão ou por ter cedido aos meus comentários não é nesse sentido mas é por ele porque eu quero ver bem também porque também pronto tudo isto que eu já disse antes não é e tem sido também não tem sido difícil também foi fácil foi difícil no primeiro momento como disse nós estamos habituados e queremos mais àquela adição mas depois rapidamente nos vamos habituando e este vídeo está a ficar muito longo se tiverem dúvidas alguma questão que queiram colocar sobre este sobre as minhas escolhas e este meu processo sobre os resultados que eu vi que tenho visto no meu nesta minha jornada nesta minha experiência sim mas tem resultado muito bem uma experiência informada isso é que é importante que seja informada ok? que é para não fazerem escolhas assim absurdas como eu já fiz no passado também como todos nós fazemos não há no outro momento e poderei fazer num outro dia mas deixem-me nos comentários e vou gostar de saber e vou gostar de vos responder por hoje é só quero saber também das vossas experiências partilhem comigo nos comentários ou enviem por e-mail como preferirem como tem sido a vossa o vosso relacionamento com o pão com as massas tem sido benéfico? tem sido bom? ok? fantástico tem sido tem sofrido alterações também? quais têm sido? notaram? alguém que tenha experimentado escolhas idênticas notaram diferenças estas outras? vou gostar de saber até ao próximo vídeo eu tenho um dia feliz eu já não sei onde estava mas era alguns por ali não é?